E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera seguinte, estamos aqui no controle 2 para um vídeo no qual eu vou falar a respeito de The Walking Dead, a série da Telltale, eu vou falar de forma geral, temporadas 1, 2 e 3, sem dar spoilers e depois explicar para vocês porque que vale a pena jogar a temporada 3 que começou a jogar. Começou a ser lançada recentemente, e eu digo começou a ser lançada porque essa é uma franquia que é tratada de forma episódica, ou seja, cada temporada tem episódios e episódios são lançados de forma separada, são lançamentos distintos, vamos dizer assim. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque não só eu joguei o The Walking Dead temporada 3 que se chama A New Frontier recentemente, como também joguei as temporadas 1, 2, a DLC da temporada 1, o The Walking Dead Michonne e gostei de todos os jogos. E além disso, eu fiz um vídeo parecido com esse, mas falando a respeito de The Last Guardian aqui no controle 2, e o vídeo foi muito bem, e foi um vídeo que eu gostei muito de produzir. Então, vamos lá. Só deixando claro que eu estou improvisando aqui, o que é muito bom porque as coisas mais relevantes acabam vindo à minha mente, e eu acabo citando aquilo que de fato me marcou com The Walking Dead da Telltale. E o The Walking Dead da Telltale, eu digo da Telltale porque existe o The Walking Dead Survival Instinct, que eu já mostrei no meu canal pessoal e que é bem tosco comparado com a versão da Telltale. Mas o The Walking Dead da Telltale foi a minha primeira experiência de jogo com um game da Telltale, e logo de cara eu vou falar pra vocês já o ponto negativo de games da Telltale. A engine deles, o motor de funcionamento deles, tá bem defasado, e ele é falho. Ele dá uns bugs esquisitos, umas quedas de framerate inesperadas, que acabam incomodando às vezes. E isso acaba se pronunciando muito nas versões mais simples, por exemplo, de Playstation Vita, de iOS, de Android. E é uma pena que os jogos deles sejam prejudicados por algo que a princípio não deveria prejudicar o game. A engine do jogo, até porque os jogos da Telltale, em termos de funcionamento, de exigência, deveriam ser muito simples e acabam... É... que não rodam bem em todas as plataformas, não da forma que a gente gostaria, com tudo lisinho. E outra coisa, a Telltale começou a traduzir os jogos dela pra português apenas recentemente. Então quem vai jogar as temporadas 1 e 2, precisa baixar a tradução de fãs. E ao mesmo tempo eu super aprecio, sou super grato pelas traduções de fãs, só que muitas vezes as traduções de fãs acabam tendo erros que não são legais. O que é uma pena, e tipo, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém falando o que eu tô falando aqui. Estou apenas atestando fatos e não criticando pessoas. Até porque o cara que resolve traduzir um game de graça, pra que outros possam curti-lo, merece todo o apoio e agradecimento do mundo. Tirando isso da frente, eu acho que, de agora em diante, é tudo positivo o que a gente vai falar. Porque a história que a Telltale conta, no The Walking Dead, tanto temporada 1, quanto temporada 2, quanto o que a gente já viu de início de temporada 3, é muito marcante, é muito incrível. Eles são muito bons contando história. Os caras mantêm a gente, assim, sempre num suspense, numa antecipação, numa ansiedade em relação ao que vai acontecer. Eles conseguem não só surpreender a gente, como também deixar a gente muito envolvido com a história. Porque como os games do The Walking Dead colocam a gente na tomada de decisões, são jogos com múltiplas escolhas, vamos dizer assim, em relação ao andamento da história, a gente fica muito envolvido. Porque, cara, é você tomando uma decisão que pode causar ou não a morte de um personagem. É você optando por matar ou não alguém que parece ser um inimigo. É você tomando decisões extremamente importantes para o andamento da história e ficando extremamente envolvido com os acontecimentos. Poucos jogos me fizeram ter tanto envolvimento emocional quanto o The Walking Dead da Telltale fez. Eu conseguiria citar The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Life is Strange, The Last of Us... Eu não consigo fugir muito desses games, tá? Que são jogos que colocam a gente realmente num envolvimento emocional profundo, intenso. Então, do ponto de vista de história e de envolvimento psicológico, vale muito a pena jogar o The Walking Dead da Telltale. Tipo, absurdos. E os caras, para darem suporte para o conto deles, para o andamento da história, eles têm uma trilha sonora absurdamente boa. Tipo, é incrível. As composições são muito boas. E junto na parte de áudio, tanto a engenharia de som, a questão de trilha sonora e efeitos sonoros é muito boa, quanto a dublagem do game é muito boa. O jogo é dublado em inglês, não tem dublagem em português. Mas o trabalho de voz no jogo é muito bom também. Muito bom. É difícil não notar o quão bons os dubladores foram. Com cada personagem. É bem incrível. Em relação aos personagens, eu acho que a gente tem personagens muito marcantes. A gente consegue entender claramente o perfil psicológico de cada um. A gente vê claramente que tem personagens que são muito bons de coração. Outros são muito egoístas, mas tentam fazer o bem também. Alguns são sobreviventes que fazem qualquer coisa para sobreviver. Inclusive fazer o mal para os outros. É bem incrível. É bem incrível o desenvolvimento de cada personagem no jogo. E como eu falei, eu não quero dar spoiler para ninguém. Mas, cara, as coisas que acontecem marcam demais. Fazem com que a gente fique muito envolvido mesmo. Mudando de assunto, vai. Gráfico. Eu acho o gráfico do jogo bem legal. Porque a arte do game, o estilo gráfico, a opção de ter um jogo com gráfico cartunizado cai muito bem no game. Eu tive o receio a princípio do estilo cartunizado me fazer não ficar tão envolvido com a história do jogo. Ser um bloqueio, uma barreira para o meu envolvimento. Mas, de forma alguma, isso aconteceu. O estilo gráfico do game, inclusive, faz com que a gente fique, acho que, mais envolvido até. Porque a gente acaba não ficando atento a detalhes gráficos. A gente simplesmente tem um jogo que é bonito, que agrada visualmente e que não impede a gente de se envolver emocionalmente com a história. Porque, muitas vezes, os jogos têm gráficos fotorrealistas e qualquer defeitozinho fica muito fácil de notar. E como esse jogo, o The Walking Dead da Telltale, tem um estilo gráfico cartunizado, é aquilo e acabou. Ninguém fica notando se a pele do personagem tem os poros perfeitos ou não, tá ligado? Você fica com o foco só na história. Então, o gráfico do jogo funciona de forma muito, muito bacana. E, mano, jogo incrível. Em relação à temporada 3, ou A New Frontier, que começou agora, que já teve os episódios 1 e 2 publicados. Mano, eu gostei bastante. Porque o jogo, ele conseguiu retomar coisas que aconteceram nas temporadas 1 e 2. Mas, ao mesmo tempo, tá contando uma trama completamente nova. De um ponto de vista diferente. Vamos dizer assim, eu não quero estragar a experiência de ninguém com o jogo. É um ponto de vista diferente. Então, eu super recomendo que vocês joguem. Quem não for jogar o jogo, assista a série no meu canal. Porque eu tô fazendo série do jogo. E, mano, é animal. É uma franquia muito fantástica. Que eu acho que qualquer um precisa jogar. Porque se você curte games com foco em história, vale muito a pena. Eu diria só que, assim, pra quem gosta de gameplay com ação, não é um jogo que vai agradar. Mas, fora isso, mano, é animal. Animal, trabalho absurdo da Telltale. Então, mega de parabéns. E, preparem os coraçõezinhos de vocês. Os que não jogaram e vão jogar. É tenso. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Agradeço a atenção de todos. Sempre um prazer produzir conteúdo aqui pro Controle 2. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar um gostei. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo. Ativem notificações de vídeos novos aqui do Controle 2. Pra não perder nenhum vídeo do canal. É só clicar no sininho. Assistam ao meu vídeo falando a respeito de The Last Guardian. Vale a pena também. E eu acho que é isso. Obrigado de coração pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.